Olha só, uma ação realizada pela Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos e cometeu uma série de roubos em Telflotone, Ataléia e no Espírito Santo. Fantone, Pesso e Vitor Cui conversaram com o Tenente Arnapabllo Lacerda e tem os detalhes pra gente aqui, pode balançar. Nicomédias, a Polícia Militar prendeu pessoas suspeitas em uma série de crimes de roubo. Eu vou conversar com o Tenente Arnapabllo Lacerda. Tenente, quem são os suspeitos? Ô Fantone, esses indivíduos são oriundos aqui de Telflotone, mas eles têm laços tanto na cidade de Ataléia, como aqui no distrito de Pedro Vessiane e bem como aqui nas imediações do São Jacinto e Grão-Pará. Esses indivíduos, bem como Turma 37, esses indivíduos recentemente estavam cometendo alguns delitos, principalmente nas BRs, em especial nas 116 e o modus operandi deles aí começou o dia 1º, essa última safra de crime deles aí começou o dia 1º, quando ali perto de Topazio eles tomaram de assalto uma moto start vermelha de um pastor. Após tomar essa moto de assalto, um desses indivíduos recebeu essa moto, levou pra casa e lá ele mudou as características, pintando essa motocicleta de preto e trocando as placas dessa motocicleta. Eles fizeram roubos aí também no distrito de Mucuri, bem como no distrito da Jaqueira. Esses indivíduos, eles começaram aí a achar que o negócio estava um pouco fácil, estava um pouco bambu, porque a polícia não chegou de pronto neles, porque outros atores estavam sendo averiguados e esses indivíduos aí, eles depois de ter cometido quatro ou cinco delitos aí, eles deslocaram até o Espírito Santo, onde lá também eles pegaram aí e furtaram uma moto XRE. Na volta do Espírito Santo pra cá, reza que três deles foram pro Espírito Santo, na volta do Espírito Santo, essa moto do pastor teria dado problema e eles tiveram que deixar ela no posto de combustível. E na data de hoje pela manhã, eles, ao ir buscar essa motocicleta, o policiamento de Ataleia acabou os prendendo. Assim que o policiamento de Ataleia prendeu esses indivíduos, tendo em vista que a gente já estava acompanhando aí de perto aí as ocorrências aqui do Teofotone, levantou a suspeita aí que eles pudessem estar envolvidos nessa série de roubos que ocorreu aqui às margens na BR-116. E não para a nossa surpresa, todos os dados aí bateram com os autores aqui desses delitos e a gente conseguiu aí juntar bastante material, bastante laço probatório aí que os coloca tanto nesse roubo da estrada de Topazio, bem como nesse roubo que teve ao posto Mucuri, bem como esse roubo que teve no posto Jaqueira. Inclusive, eles confessam alguns desses delitos, bem como outros aí que ao longo de outras datas aí. Não tem nada a ver com o caso da Laginha. Esse caso do posto da Laginha, seria muito fácil a polícia militar colocar na conta desses indivíduos aí, tendo em vista que os modos operantes aí são bem semelhantes. Contudo, esse posto da Laginha, a gente trabalha com o Dublê. Tendo em vista que esse indivíduo estava fazendo esses roubos aí, alguém aí do crime copiou e fez esse roubo aí do posto Coringão. Esse indivíduo aí é questão de horas aí, a polícia vai prender ele. A gente já tem aí indicativo de quem seja e também ele já está esperto. Estou falando isso aqui porque ele também já está esperto, sabe que a polícia já está atrás dele. Agradecer ao Tenente Arna Paulo Lacerda. Então, Nicomé, está aí a resposta da polícia. Aí o cidadão acha que vai praticar o crime, que a polícia não está vendo. É questão de mais dia, menos dia. Fantoni, peço para o Balanço Geral. É isso aí, Fantoni. Há pouco eu falava sobre uma reportagem aqui de homicídio, né? A polícia vai trabalhando, vai trabalhando. Uma hora chama uma pessoa. É pelo menos para responder ao processo.